Ó, 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 Ramiro, é muito simples, ó, eu consigo arrastar aqui, ó, já tá, cliquei, tá vendo? Nossa, que sistema simples, hein? Como é que chama mesmo essa empresa aí? Coloquei, mas eu quero a camiseta preta, tá aqui, pra encher minha área do A3, dentro da margem de segurança, prosseguir, vai se chamar Ramiro essa camiseta, e eu quero só a preta. Será que vai vender, hein, cara? Vai, já vendei R$69,90 ela, Ramiro. É um lucrinho bom, né? Não é? Vamos esperar aqui o sistema liberar pra publicar, importar meu produto. Cara, então, assim, eu tinha visto, né, algumas lojas modificadas, assim, mas fazendo, assim, criando e modificando ao vivo, eu não tinha visto ainda não. Confesso que eu não tinha visto ainda não. Ó, aí vocês estão vendo que eu tô penando aqui. E assim, pra você valorizar o trabalho de quem faz isso, porque não é fácil. E, ó, aqui eu publiquei a camiseta, editar o produto, aí aqui eu escuro a categoria, ó, vou colocar Matheus, Ramiro, tá vendo? Ela vai aparecer nesses dois aqui pra mim. Vou salvar as alterações. Agora, no nosso site, teremos um produto. Vamos lá, vamos pro Home. Gosto do Ramiro. Tem o nosso produto. Então, quando eu vim aqui em filtro, já aparece pra mim. Então, vou selecionar Matheus. Todos os produtos que eu subi na loja e marquei a categoria Matheus, vão estar aparecendo aqui. Então, é esse link aqui que eu vou copiar, através desse filtro criado, que a gente vai substituir no nosso código Matheus aqui, ó. Tá vendo? É assim que a gente faz aquele menu de categorias em cima que o pessoal pergunta. É dessa forma. Então, se eu quiser um outro filtro, vou desmarcar o Matheus, ele vai carregar de novo, zerou. Só camisas da categoria Ramiro. Esse é um outro link diferente. Aqui também, Ramiro. Beleza. Agora, vamos jogar esse código lá. Nosso script. E vamos ver se ele vai funcionar. Tá? Ó. Ó aqui, ó. A gente já tem um menu aqui, tá vendo? Aham. Que ele apareceu, ou seja, ele tem um background preto dele. Ele tem a opção aqui na cor verde, ó. Se a gente clicar em Montink Academy, a gente linkou o Montink Academy? Eu acho que não, né? Só o Ramiro e Matheus que você linkou. Então, se a gente clicar no Montink Academy, ele não vai dar erro, vai abrir alguma coisa. Ó, foi lá pro Montink. Porque a gente não linkou. Não linkou. Mas o Ramiro, ele vai abrir certinho o código do Ramiro. E o Matheus abriu o código do Matheus. Ó. 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 Ó.